É isso aí, pessoal! Estou aqui em Santos, no Gonzaga, aqui na Avenida Anacosta, embaixo aqui da Marquise do Hotel Atlântico, onde há lojas da C&A, tem também a Óticas Carol. Esse pedaço aqui já existem lojas há muitos anos, há décadas. Claro que as lojas vão mudando, né? Por exemplo, aqui, como eu falei para vocês em outro vídeo, era uma livraria, livraria atlântica, depois virou aí a Saraiva, uma filial da Saraiva, e hoje é uma loja da Rehap, uma loja grande, porque a livraria era grande. Aqui temos aí a entrada da Smart Fit, que é uma rede de academias, que é famosa, ocupa a parte de cima, que no passado foi uma discoteca, discoteca Loft. Aqui temos a Drogazil, aqui temos a primeira loja do McDonald's de Santos, exatamente, a primeira loja do McDonald's foi instalada aqui, na parte superior. Justamente, no mesmo prédio, ocupa as lojas americanas. No passado, todo esse complexo, onde há as americanas, que ocupa dois andares, e o McDonald's, que ocupa o espaço de cima, eram cinemas, Estúdio Atlântico 1 e 2. Isso, na minha época, né, porque antes ainda existiam outras atividades. Aqui temos muita coisa relacionada a celulares. Olha só, muita coisa, aqui tem alguns lugares que eram lanchonetes e foram transformadas, divididas em boxes, né, onde tem muita bolsa, acessórios, coisas para celular. Aqui temos uma galeria, a Galeria Campos Elísios. Estamos chegando aqui na Praça da Independência. E aqui tem a famosa sorveteria Itanhaém, que também era uma das sorveterias, assim, poucas sorveterias que tínhamos em Santos. Uma das mais famosas aí, sorveteria Itanhaém. A gente vai parar aqui só para mostrar para vocês este pedaço aqui, que é um pedaço bem histórico de Santos. Então é uma parte de Santos. Aquele pedaço ali, no passado, existia uma agência da Cometa, aviação Cometa. Exatamente, os ônibus saíam daqui. Praça da Independência, olha só, hein. A Praça, se eu não me engano, ela foi inaugurada justamente em 1922, no centenário da Independência. Aqui temos uma loja da Vivo. E, olha só, logo, logo já vamos completar aí 200 anos de Independência. Então, 200 anos da Praça da Independência. Então, aqui é um Gonzaga, é um comércio em Santos, bem movimentado. Depois, o centro da cidade. O Gonzaga foi a loja que, o bairro que mais, assim, concentrou grandes lojas. Então, as duas opções de compras em Santos eram o centro e Gonzaga. Depois, aí foram passando pra outros bairros aqui. Aqui era a rua, aqui é a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Aqui temos a Independência, choperia e restaurante, que é uma choperia bem tradicional de Santos. Aqui no passado, era uma loja, uma lanchonete chamada Esquina da Esfirra. Deu lugar à Esquina das Capas, que é, vamos dizer assim, capas de celular, né. Que é algo que hoje em dia tá muito em alta, né, nos dias de hoje, né. Então, aqui temos aí o Independência, que é um lugar muito tradicional aqui de Santos. Aqui temos aí lojas de telefonia. Aqui é a Avenida Marechal Deodoro, também é um braço aí da Praça da Independência. Quem vai, por exemplo, pro José Menino, vindo da praça, pode vir aí. E também tem bastante comércio nessa área aqui. Aqui temos outras lojas, Kelf. Aqui, Galeria Quinta Avenida. No passado, aqui era um cinema. Se não me engano, era um cinema igual um zaga. E aí, foi adaptado, né, o prédio comercial e residencial. Aqui, durante muitos anos, era a sede da Rádio Cultura FM. E a Cultura M também, os estúdios ficavam aqui. Da extinta Rádio Cultura M, que não existe mais. E nem a Cultura FM também, que agora virou mix, mas... E mudaram pra outros prédios do grupo aí. Aqui uma visão só... Vou continuar mais um pouquinho aqui na Avenida Anacosta. Mas eu vou parar aqui só pra mostrar pra vocês a Praça da Independência. Justamente o monumento aos irmãos Andrada. Que são os santistas. Então, logo, logo, 200 anos de independência do Brasil. Seguindo o nosso passeio, aqui, temos o Café Casa do Cafezinho, que é famosa. Um cafezinho bem gostoso aqui, bem santista. E também temos a loja da Copenhague. E aqui, a Banca Estátua. Que é uma banca referência aqui, em termos de... Era da época de figurinhas. É uma das bancas mais antigas de Santos. Uma das mais tradicionais também. Bem, aqui temos a Galeria Quinta Avenida. Que tem bastante movimento também. E, enfim... E aqui temos a Livraria Martins Fontes. Que, como eu falei pra vocês, infelizmente, né? Com as mudanças de hábitos, as livrarias foram aí... Dando lugar a outros tipos de comércio. Mas a Livraria Martins Fontes... Que, inclusive, Martins Fontes é o poeta santista. E, com o passar do tempo, editora Martins Fontes. Em São Paulo também existe, né? Martins Fontes. E tem uma loja aqui, no conjunto da Galeria Quinta Avenida. E aqui, vou seguir mais um pouquinho, pra não alongar muito este vídeo. Ali do outro lado da avenida, tem uma loja raizeiro, que é de produtos naturais, grãos, etc. Uma pedaria Jumbo. Aqui, uma loja de produtos, bem barato. São lojas de variedades, justamente pra vocês verem a movimentação do bairro do Gonzaga, né? Colégio Ramos Lopes. E aqui, a gente vai chegar numa rua que não existia. Exatamente, esta rua aqui... Ah, peraí, antes de chegar... Aqui existia, no passado, uma doceria Viena. Que era uma doceria referência. Fechou, deu lugar aí a uma loja de presentes de utilidades domésticas. Mas, ao lado, continua o famoso Alchope do Gonzaga. Que é uma referência aqui no bairro do Gonzaga. Aqui em Santos. Embaixo aqui desse prédio. Esta rua não existia. Ela foi aberta, justamente, pra dar fluxo à rua Azevedo Sodré. Então, é a rua Claudio Doné. Uma pequena rua, de uma quadra só. Aqui existia um restaurante Dom Fabrício. Edifício Lutécia. Enfim, são coisas, assim, do passado. Que quem é de Santos... É muita coisa pra contar, né? Não dá pra contar tudo num vídeo só. Mas o legal é isso, né? Da gente poder conversar com você. E falar sobre vários assuntos aí envolvendo o Santos. Você vê que é uma infinidade de coisas aí que a gente tem pra conversar. Olha aí, é hora do Rush. Não são nem 5 horas da tarde. Mas aqui o trânsito sempre é bastante movimentado. Valeu! É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Um pouquinho da cidade. Mais uma vez agradecendo a você que sempre comenta. Você que sempre participa. Você que sempre dá sugestões. Gosta. Vou ficar aqui no meio da avenida pra fazer um vídeo mais amplo aí pra você ter uma ideia melhor aí do espaço. Aqui tem que tomar cuidado que temos a ciclovia, né? Aqui na avenida na costa. Aqui na avenida na costa. Azevedo Sodré. Certamente é uma rua bem utilizada aí. Valeu! É isso aí, pessoal. Em pleno coração do Gonzaga aqui, né? Fazendo esse vídeo aí. Mais uma vez agradecendo a você por sempre participar. E olha aí. Bicicletas, carros, ônibus. Enfim, é o dia a dia da cidade de Santos. Valeu! Grande abraço e até a próxima.